Item de número 6, processo 48.500.000783-2569, trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, com vistas ao cancelamento parcial da resolução autorizativa número 5.689 de 2016, que determinou a transferência de instalações da substituição Henry Borden e deu outras providências. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na sétima reunião deste colegiado, que foi realizada no dia 8 de março de 2016, esta diretoria colegiada decidiu unanimemente determinar a transferência da EMAI para a CETEP, de instalações da substituição de Henry Borden, com característica de sistema de transmissão de energia elétrica, em até 90 dias após a data de publicação da decisão, e estabeleceu os valores da RAP, referente à operação e manutenção das instalações transferidas à CETEP, dentre outras providências, e a decisão foi consubstanciada pela resolução autorizativa 5.689 de 2016. Por considerar a resolução autorizativa 5.689 de 2016, que foi publicada em 14 de março, os 90 dias para transferir os ativos iniciaram em 15 de março, uma terça-feira, e encerraram-se no dia 12 de junho de 2016, um domingo, dia não útil, fato que prorrogou para o dia 13 de junho, uma segunda-feira. Ocorre que, mediante a carta de 31 de maio de 2016, protocolada em 6 de junho, a CETEP solicitou cancelar a resolução autorizativa 5.689. Argumentou que o cenário atual era muito diferente daquele existente em 2004, quando fora pela última vez consultada pela ANEL sobre a transferência dos ativos. E por intermédio de carta de 8 de junho de 2016, a EMAI apresentou manifestação quanto ao pedido da CETEP que fosse cancelada a resolução 5.689. E conformada com a condição do processo, a CETEP, pela carta de 1º de agosto de 2016, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para que seja suspensa a obrigação de receber em transferência as instalações que compõem a substação em rebordem nos termos da resolução 5.689.2016, até que a ANEL analise em definitivo as questões trazidas pela CETEP. Em 15 de agosto, o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 2 de setembro de 2016, essa relatoria se reuniu com representantes da requerente. Por intermédio da carta de 15 de setembro de 2016, protocolada em 19 de setembro, a EMAI apresentou manifestação quanto ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela CETEP. E em 20 de setembro de 2016, por ocasião da 35ª reunião do colegiado daquele ano, o colegiado resolveu unanimemente, sem prejuízo de posterior exome do mérito, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela CETEP e dar-lhe parcial provimento para postergar por 90 dias o prazo da transferência. E a decisão foi tomada pelo despacho 2510 de 2016. Por considerar que o despacho foi publicado em 23 de setembro, o prazo de 90 dias, então, terminou no dia 25 de dezembro, que, pelo fato de não ser útil, prorrogou para 26 de dezembro. E por considerar que, até então, a manifestação apresentada quanto à transferência das instalações que compõem a substação de Henri Borda e não for objeto de análise ou decisão, seja por parte do Poder Concedente, seja por parte da ANEL, a CETEP, mediante carta de 6 de dezembro de 2016, apresentou um novo pedido de medida cautelar agora para suspender a transferência das instalações até que as manifestações fossem analisadas e decididas. Em 8 de dezembro, a CETEP encaminhou para a assessoria desta relatoria, por correio eletrônico, cópia da carta, na qual o Operador Nacional de Sossos de Sistema informou que não apresenta ópice quanto às indicações informadas pela ISACETEP em BIC, entendendo que as mesmas estão sendo solicitadas por conta do envelhecimento dos ativos da substação em foco, bem como adequado aos critérios de observabilidade e controlabilidade exigidos nos procedimentos de rede, entre outros. Em 12 de dezembro, então, o novo pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão a essa relatoria. Em 16 de dezembro, por ocasião da sexta reunião pública extraordinária de 16, essa diretoria decidiu, unanimemente, sem prejuízo posterior ao exame de mérito, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelo CETEP para dar-lhe provimento e postergar para 31 de março de 2017 a transferência dessas instalações. E por intermédio de carta de 14 de dezembro, a EMAI apresentou manifestação quanto ao novo pedido de medida cautelar. O Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício 20 de 20 de janeiro de 2017, ratificou a proposta apresentada pela transmissora e determinou que a ANEL adotasse as providências necessárias para autorizar a CETEP a implantar reforços na substação de ribordem, concomitante a transferência das instalações. Por meio de nota técnica de 16 de março de 2017, número 114 da SCT, complementada após a notificação da transmissora por correio eletrônico pela nota técnica 126 de 24 de março, a SCT analisou as informações apresentadas pela transmissora e recomendou autorizar a CETEP a implantar os reforços e estabelecer as respectivas parcelas de RAP. A Procuradoria da ANEL conheceu a minuta de resolução e a chancelou e, por solicitação dessa relatoria, a SRT, com a colaboração da SFE, analisou os argumentos e os pedidos da CETEP e apresentou recomendação mediante o memorando número 27, de 22 de março de 2017. Em 23 de fevereiro, essa relatoria em conjunto com a SRT se reuniu com representantes da CETEP, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, passo direto à fundamentação, destaca-se que o fundamento jurídico utilizado para deferir a medida cautelar por este colegiado foi o entendimento de que, dentre as responsabilidades e as obrigações assumidas pela CETEP na condição de agente setorial, não se contrava a obrigatoriedade de assumir, por determinação unilateral da agência, sem o devido processo legal, a manutenção e a operação dos ativos de transmissão que integravam outra concessão não renovada. No voto condutor do despacho 3.313, de lá de 2016, essa relatoria manifestou que a assunção dos ativos de transmissão da substituição e rebordem evidencia a colaboração da CETEP com o poder público. Deveria, portanto, ser tratada de forma participativa, visando a melhor e a mais adequada solução regulatória. Ocorre que a SRT e a SCT, ao instruíram o processo, não cuidaram de colher, analisar e responder à prévia manifestação da CETEP sobre a transferência dos ativos da substituição de rebordem. Com efeito, verifica-se nos autos que, por meio do ofício 4.563, de 24 de novembro de 2004, a CETEP, reportando-se à reunião em 3 de março de 2004, manifestou concordância com a possível transferência de ativos da substituição e rebordem, haja vista que a sugestão dessa agência teve como base a adequação necessária dos equipamentos e estruturas da substituição de rebordem, razão pela qual apresentou o estudo de adequação da substituição aos requisitos mínimos dos procedimentos de rede do ANS, para sua integração à rede básica e a assunção das funções de operação e manutenção pela CETEP. E, mediante o exame dos autos, verifica-se que, passados mais de 10 anos até a emissão da nota técnica conjunta 40, de 16 de abril de 2015, que fundamentou a emissão da resolução 5.689, o estudo para a adequação da substituição não foi analisado ou respondido pela agência, nem foi colhida nova manifestação atualizada da transmissora, o que caracteriza a lesão ao devido processo legal. Não obstante o vício processual, frisa-se que a diretoria colegiada entendeu que não seria o caso de simplesmente anular a resolução 5.689, haja vista a necessidade de regularizar as situações fáticas de operação e manutenção dos ativos da EMAI. Decidiu-se, portanto, pela concessão de medida cautelar e pela sua prorrogação para viabilizar a necessária participação da CETEP no processo e, assim, sanar os vícios processuais identificados. A transmissora, em suas manifestações, sustentou que não se opunha a receber as ativas de transmissão, mas não teriam sido observados requisitos mínimos para colaborar com o poder público equilibradamente e sem ônus excessivos. Defendeu a necessidade de ajustar a resolução 5.689 para excluir a responsabilidade pela operação e manutenção de dois transformadores de aterramento e respectivos modos de conexão que não existem na subestação de R-Bordem e cobrir os custos de operação e manutenção das instalações antigas com tecnologia ultrapassada e descontinuada. Implantar reforços nos ativos com a fixação prévia de respectiva receita, a RAP, e afastar a aplicação de parcela variável por indisponibilidade, parcela variável por restrão operativa até que implantados reforços. Afastar a aplicação das penalidades previstas na resolução 6.3 até que implantados reforços, flexibilizar o atendimento aos procedimentos de rede até que implantados reforços e impedir cobranças da EMAI a título de indenização e uso do pátio de 230 KV. Passa-se, pois, a análise dos argumentos apresentados nas manifestações apresentadas pela CETEP. Então, sobre o ajuste da resolução 5.689. A CETEP argumentou que a resolução autorizativa 5.689-2016 impõe a responsabilidade pela operação e pela manutenção de dois transformadores de aterramento e respectivos modos de conexão que não existem na subestação R-Bordem. A SCET, após analisar o caso, por considerar que os equipamentos de fato não existiam, considerou o pedido razoável e recomendou que as parcelas de RAP referentes a tais equipamentos fossem excluídas do anexo 1 da resolução 5.689, com o que se deve concordar. A transmissora sustentou ainda que as parcelas adicionais de RAP fixadas pela resolução 5.689 seriam insuficientes para cobrir o custo de operação e manutenção das instalações, pois seriam antigas, com tecnologia ultrapassada e descontinuada, a razão pela qual não podiam ser utilizados os mesmos critérios aplicados em instalações novas. A SCET alegou na nota técnica 126 que, nos termos da regulação, para fixar a parcela relativa à operação e manutenção das RAPs, tanto em licitações quanto em autorizações de reforço, eram utilizados percentuais de 1,8% a 2% do valor novo de reposição das instalações a serem mantidas e operadas. Observou que, no caso, fora calculado percentual média de 2%, considerado rotineiramente como adequado para remunerar o serviço. Julga-se correto o entendimento e o procedimento da SCET, haja vista que, nos termos do Decreto 2655-2098, o regime tarifário do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica deve assegurar a cobertura de custos compatíveis com o custo padrão e não necessariamente com o custo efetivo da transmissora. Dessa maneira, a RAP, referente à operação e manutenção das instalações de transmissão em 230 KV, transferidas à CETEP, na substituição de R-Borden, fixada no anexo 1 da resolução 5.689, deve ser ajustada para R$ 443.356,07. Sobre os reforços de R-Borden e respectiva RAP, verifica-se, por determinação do planejamento soterial, a CETEP deverá adequar o modo geral da substituição de R-Borden, mediante a substituição do sistema de serviços auxiliares, do sistema de telecomunicações, na construção de nova casa de comando e das adequações associadas. O módulo de interligação de barras em 230 KV da subestação também deverá ser adequado com substituição dos equipamentos principais do sistema de proteção e controle e das adequações associadas. A transmissora deverá ainda adequar os módulos de entrada de linha 230 KV das linhas de transmissão para a subestação piratininga e carbocloro, mediante a substituição dos equipamentos principais do sistema de proteção e controle no módulo de entrada das linhas da subestação piratininga. Já para o módulo de entrada de linha 230 KV associado à linha para a subestação cubatão, será necessária a troca de três para-raios e dos sistemas de proteção e controle e adequações associadas. Então, a concessionária deverá também ajustar na subestação piratininga o módulo de entrada da linha de transmissão 230 KV reborda em Piratininga, mediante a substituição do sistema de proteção e controle associado a este módulo. E após a notificação, então, a transmissora solicitou alterar o quantitativo de unidades de BEI de proteção de barras para o módulo de entrada da linha de transmissão 230 KV reborda em Piratininga e reborda em Cubatão e para o módulo de interligação de barras. Pediu ainda mais uma unidade central de proteção de barras para o módulo de interligação de barras, bem como a autorização para instalar três transformadores de corrente de módulo de entrada de linha de transmissão 230 KV em reborda em Cubatão. Em substituição aos transformadores de corrente atuais instalados na bucha do disjuntor denominado 4L, pois não possuíam a quantidade de enrolamentos exigidos no procedimento de rede e pleiteou também relocar o disjuntor 4L para liberar espaço para os novos transformadores de corrente. Na nota técnica 126, a SCT avaliou que os pedidos da CETEP, conquanto não presentes nas informações inicialmente apresentadas pela transmissora, seriam corretos à luz das novas exigências do procedimento de rede, com vigência a partir de janeiro desse ano. E a CETEP também solicitou autorização para adquirir e instalar painéis de proteção de barras e falhas de todos os módulos de manobra da linha de transmissão 230 KV em reborda em carbocloro, unidades geradoras da G11 até a G16 e na linha de transmissão 230 KV, interligação anel 230 KV. Argumentou que, embora sob responsabilidade de outros agentes, a transmissora seria responsável pelo sistema de proteção do setor 230 KV da subestação de reborda. A SCT, mediante a nota técnica 126, observou que quaisquer adequações em instalações de sistemas sob responsabilidade dos agentes que se conectam na subestação de reborda, mesmo que decorrente de reforços ou autorizados, devem ser implantadas e custeadas pelos respectivos agentes acessantes. julga-se que tem razão a SCT pelas próprias razões apresentadas. Então, a SCT recomendou, todavia, aprovar o pedido de autorização para instalar o painel de controle para o módulo de manobra da linha 230 KV, reborda em carbocloro, por considerar que o módulo de manobra seria de responsabilidade da própria CETEP. A CETEP pleiteou ainda a autorização para substituir seis para raios, instalar dois ramais, ou seja, uma série aqui de outros itens. E, após examinar os pedidos, a SCT recomendou que fossem todos providos, com exceção dos itens B e F, por considerar que não foram apresentadas informações técnicas detalhadas que os justifiquem. A superintendência informou que, para os itens retificadores, banco de bateria de 48V de corrente contínua e bobinas de bloqueio, foram utilizados valores informados pela concessionária atualizados para junho de 2016, já já vista não considerado do banco de preços da ANEL. A superintendência esclareceu na nota técnica que, para determinar os investimentos e calcular a respectiva parcela de RAP, utilizou o submódulo 9.7 do procedimento do PRORET, aprovado pela resolução 643 de 2014. E, em atendimento ao disposto ao inciso 3 do artigo 4º da portaria 274, foram aplicados sobre os valores de investidos os fatores redutores relativos ao REID. E a superintendência destacou que, conforme contrato de concessão no cálculo da RAP, não foram incluídos nenhum valor para cobrir despesas de PIS, PASEP e COFINS, haja vista que tais tributos são repassados por fora. Dessa forma, considerando que a SCT atestou tanto a necessidade de instalar os reforços quanto a observância dos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, julga-se que a recomendação da unidade merece ser acolhida pelos fundamentos apresentados na nota técnica 114 e 126 de 2017. E, na tabala 1, a gente apresenta os valores dos investimentos utilizados para calcular a parcela, o valor do OEM, RAP e a RAP. Então, agora, sobre a parcela variável, por indisponibilidade e a parcela variável por restrição operativa, a CETEP solicitou que fossem afastadas a aplicação dessas parcelas variáveis, que estão estabelecidas na 729. Sustentou que os ativos a serem transferidos estariam no fim da respectiva vida útil e que não poderia atestar que a manutenção for adequamente realizada pela empresa que os operava. A CRT destacou, no memorando 27, que os ativos da subestação R-Bordem se encontravam energizados em operação comercial. A superintendência ponderou, todavia, que o desconhecimento da CETEP quanto às reais condições da operação dos ativos permitia inferir que a transmissora necessitasse submetê-los a manutenções privativas e corretivas. Assim, a CRT observou, com o artigo 4º da Resolução 669-2015, que regulamenta os requisitos mínimos de manutenção e monitoramento das instalações de transmissão, fixa o período de 1º de agosto a 30 de novembro de cada ano, para que transmissoras cadastrem os respectivos planos de manutenção no sistema de acompanhamento do ONS, bem como o inciso 3º do artigo 12º da 729, que estabelece a isenção da aplicação da PVI para manutenção preventiva cadastrada do sistema. Dessa maneira, a CRT recomendou autorizar a CETEP a cadastrar no sistema de acompanhamento de manutenções do ONS, em até 90 dias após a data da transferência, os respectivos planos de manutenção, de forma que tanto as preventivas quanto as corretivas cadastradas sejam beneficiadas com a isenção da PVI. Entende-se que a flexibilização proposta pelo CRT, ao permitir o cadastro em até 90 dias das manutenções preventivas e também das corretivas para isenção da PVI, é razoável e minimiza riscos associados à recepção dos ativos e garante a prestação adequada do serviço de transmissão. E sobre a penalidade da MIA-3, a transmissora argumentou que as instalações a serem transferidas não atendiam aos comandos dos procedimentos de rede nem aos requisitos regulamentares estabelecidos pela ANEL para os ativos de transmissão, razão pela qual os solicitados não fossem aplicadas as penalidades da MIA-3. E, nesse sentido, a CRT, ao analisar o pleito no memorando 27, após interação com a fiscalização, por considerar que a metodologia de fiscalização do serviço de transmissão de energia elétrica compreendia a possibilidade de cadastrar, analisar e monitorar os planos de adequação apresentados pelos agentes de transmissão como forma de evitar a aplicação de penalidades, recomendou autorizar a CETEP a cadastrar na ANEL em até 90 dias, após a data de transferência das instalações, um plano para adequar a instalação transferida aos requisitos regulatórios. E julga-se prudente a recomendação da CRT, haja vista que a transmissora, como visto, será autorizada a implantar diversos reforços na substação de erro-bordem, que também visam adequar as instalações aos procedimentos de rede. Dessa maneira, cabe a fiscalização, com razoabilidade, verificar quais obrigações podem e devem ser exigidas imediatamente da transmissora e quais devem ser subordinadas ao prazo para a implantação dos reforços. Sobre o atendimento aos procedimentos de rede, a CETEP argumentou que as instalações da substação de erro-bordem não atendiam aos diversos requisitos dos procedimentos de rede, solicitou flexibilizar as respectivas obrigações. E, similarmente ao item anterior, a CRT recomendou que a CETEP, o NS e o EMAI fossem autorizados a analisar o atendimento aos procedimentos de rede da operação da substação em rebordem e, nos casos necessários, estabelecer cronograma de ajuste à operação de forma coordenada com o plano para ajustar as instalações transferidas aos requisitos regulatórios e a implantação dos reforços de melhorias. Sobre a cobrança da EMAI a título de indenização e uso do Pátio 230-KV, quanto a esse ponto, observa-se que o parágrafo 1º do artigo 5º da resolução 5.689-16 determina a transferência não onerosa dos ativos da substação de erro-bordem para a CETEP, logo, a EMAI não pode cobrar a CETEP indenização por ativos eventualmente não amortizados ou por utilizar o Pátio da substação. Acresce-se que o voto condutor da resolução 5.689-2016 emitido por essa relatoria constou que as unidades organizacionais informaram que eventuais pedidos de indenização por parte da EMAI deveriam ser analisados no processo que tratava do cálculo de investimento em bens irreversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. E por essas razões, julga-se que tais cobranças, tanto ativos de indenização quanto pelo uso do Pátio, são irregulares e, portanto, devem ser canceladas. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000783-2005-69, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CETEP e dá-lhe para assinar o provimento para aprovar a resolução autorizativa com a minuta anexa para determinar que a transferência da EMAI para a CETEP das instalações listadas no anexo 1 da resolução 5.689 seja realizada até 15 de abril de 2017. Então, finalmente, a gente põe fim aqui a esse imbrólogo. Agora, vai ser de forma efetivada essa transferência e da maneira correta, com todos os atores participando da instrução do processo. Ajustar a RAP fixada na resolução 5.689 de 16 para operação e manutenção dos ativos. Autorizar a CETEP a implantar reforço nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e receber a respectiva RAP. Votamos também por autorizar a CETEP a cadastrar no sistema de acompanhamento e manutenção do NS até 14 de junho de 2017 plano de manutenção preventiva e corretiva da subestação de ribordem, de forma que tanto as manutenções preventivas quanto as corretivas cadastradas sejam beneficiadas com a isenção da PVI. Autorizar a CETEP a cadastrar na SFE até 14 de junho de 2017 o plano para adequar as instalações da subestação de ribordem aos requisitos regulatórios. Autorizar a CETEP, o NS e a EMAI a estabelecerem cronograma de ajuste da operação da subestação de ribordem aos procedimentos de rede, coordenadamente com o plano para ajustar as instalações transferidas aos requisitos regulatórios e decidir que as cobranças da EMAI a CETEP a titularização e o uso do pátio de 230K a vira subestação de ribordem são irregulares e devem ser canceladas. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecido o requerimento da iniciativa interposto pela CETEP, dar-lhe parcial aprovimento no sentido de aprovar a resolução autorizativa que determinar que a transferência da empresa metropolitana de água e energia da EMAI para a CETEP das instalações listadas no anexo 1 da resolução normativa 5.689 de 2016, seja realizada até 15 de abril de 2017. Ajustar a RAP fixada na resolução normativa 5.689 de 2016 para a operação e a manutenção dos ativos. Autorizar a CETEP a implantar reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer o correspondente valor da parcela adicional de RAP. Autorizar a CETEP a cadastrar no sistema de acompanhamento e manutenção do ONS até 14 de junho de 2017. Plano de manutenções preventivas e corretivas das instalações da subestação em Riborne, de forma que tanto a manutenção preventiva quanto as corretivas cadastradas sejam beneficiadas com a isenção da PVI nos termos do inciso 3 do artigo 2º da resolução normativa 729 de 2016 até o final de 2017. Autorizar a CETEP a cadastrar na superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade até 14 de junho de 2017. Plano para adequar as instalações da subestação em Riborne aos requisitos regulatórios. Autorizar a CETEP, ONS e EMAI estabelecerem cronograma de ajuste da operação da subestação aos procedimentos de rede coordenadamente com o plano para ajustar as instalações transferidas aos requisitos regulatórios. E, por último, decidir que as cobranças da EMAI à CETEP a título de indenização e uso do pátio de 230 KV da subestação em Riborne são irregulares e devem ser canceladas. Próximo item.